E aí galera do YouTube, e aí galera do canal Pogoncel, galera, vou ensinar a vocês o que você tem que fazer se você tiver botando a sua câmera e tiver aparecendo esse nome aqui, a política de segurança impede o uso da câmera, né, você clica aqui nela e aparece isso aqui, cara vou ensinar a vocês um procedimento que é simples, talvez não dê certo pra você, talvez não dê certo eu vou tentar com isso aqui, eu nem sei se vai dar certo, não vou mentir, mas vou tentar junto com vocês aí mas não quer coisas que eu peço a vocês nesse vídeo, se dê o joinha pra fortalecer, se inscreve no canal quem não é inscrito, ajuda demais, cara, ajuda demais sua inscrição, seu joinha, muito obrigado se inscreveu muito obrigado você que deixou seu like, e se não der certo o procedimento nesse vídeo, deixa nos comentários aí embaixo, cara então bora lá, vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer, você vai em configurações, a gente vai ver se é coisa mais simples ainda, né a gente vai em configurações, vai em aplicativos, aqui em aplicativos, e aqui em aplicativos, a gente vai procurar por câmera fica já perto aqui na letra C, câmera, e a primeira coisa que você vai fazer, você vai descer no final vai aqui, cadê armazenamento, e vai limpar a caixa e limpar dados pronto, aí você já faz um teste pra ver se ela volta, vamos lá, vamos ver se voltou não voltou ainda, vamos lá, então a gente volta pra configuração volta pra configuração, e a gente volta de novo e o que é que a gente volta de novo volta de novo, e agora a gente vai aqui gerenciamento geral aqui em gerenciamento geral, a gente vai aqui restauração restauração, pronto, aqui presta muita atenção nessa parte que é bastante importante restaurar dados configurações restaurar todas as configurações, você vai na primeira opção restaurar todas as configurações galera, não vai se restaurar padrão de fábrica vai estar todas as configurações restauração, e restaurar todas as configurações isto está restaurará todas as configurações do seu telefone isso restaurará todas as configurações do seu telefone exceto, não tô lembrando pelo celular aqui pois quando tô vendo galera configuração de segurança, configuração de idioma contas, dados pessoais configurações para aplicativos baixados pronto, você vai, só não vai restaurar isso aí aplicativo baixado, bota a senha no seu aparelho e você vai redefinir agora pronto, calma que ainda não acabou vamos ver se vai dar certo se não der certo a gente tem outra coisa para fazer aí mas vamos ver se restaurar a configuração já vai aí só vai restaurar a configuração isso aqui não vai, acho que se não me engano não reiniciou o aparelho a gente vai tentar isso aí primeiro vamos ver deixa ele aqui, olha enquanto tá carregando aí se inscreve no canal compartilha esse vídeo porque tem muita gente que tá com problema na câmera vê se conhece alguém aí manda esse vídeo para essa pessoa aí para ajudar ela também porque as vezes a vida é assim um ajudando o outro né pronto, aí ele reinicia o celular tá vendo? então você espera o celular reiniciar para ler as configurações que vai vamos aguardar ele ligar aqui galera também se você quer comprar um celular vou deixar um celular na promoção top cara vou deixar eu ver um celular aqui top que a galera tá querendo celular baratinho aí 530 reais Redmi 9A vou deixar disponível nesse card aí tá em promoção limitada né tá em promoção limitada não sei se ainda vai tá valendo 530 reais né mas acessa o card aí que esse card vai levar para essa promoção ou então vou deixar o vídeo o link no primeiro comentário fixado então clica no meu comentário fixado que lá estende mais a promoção né cara então vou deixar no primeiro link com é primeiro comentário fixado né vamos lá ligou vamos ver aqui eita botei a senha na carreira ainda foi vamos aguardar vamos testar aqui deixa o celular ligar todinho né agora vamos em configuração em câmera né vamos ver se vai após a segurança impede o uso da câmera ainda não foi o que você vai tentar agora você vai desligar seu aparelho desliga desliga ele se desliga tudo aí oxe pressão digital opa desligar né pronto desliga ele a gente vai tentar esse outro que é quase que infalível né se for só problema de configurações ou sistema isso aqui vai resolver na hora cara vamos lá o que você vai fazer vocês vão segurar a tecla de volume mais e o botão de ligar agora com ele desligado né segura o volume mais e botão de ligar pronto apareceu o nome Samsung solta o botão de ligar continuar segurando o volume mais continuar segurando o volume mais pronto vai entrar nessa tela aí galera entrando nessa tela aí você vai fazer o seguinte você vem aqui o IP Cache Partition primeiro desce o volume menos o IP Cache olha o IP Cache Partition confirma com o botão de ligar vai em ex confirma com o botão de ligar pronto ele fez uma limpeza de cachê do aparelho agora você vem aqui mont-sister desce o volume menos até mont-sister e confirma com o botão de ligar pronto você vê que fez uma contagem aqui foi rápido demais agora você vem aqui ó com o Graphic Test e confirma com o botão de ligar pronto vai demorar um pouquinho aqui é bem rápido na verdade né e vai fazer uma limpeza gráfica do seu aparelho às vezes pode ser que afeta a câmera isso aí é bem difícil mas é bom a gente fazer não custa nada né é rapidão aguardou nenhum comando vai apagando não sei o que aguarda um pouquinho mas resolve da pé muita coisa isso aqui isso aqui resolve bug demais espera um pouquinho reparando aqui algumas coisas pronto a última coisa que você vai fazer aqui ela é a mais importante de todas para esse tipo de defeito aí repare app repare app fala assim né você vai confirmar com o botão de ligar aqui ele vai reparar todos os aplicativos do seu aparelho né lembrando você fazer as outras funções antes porque as outras funções tem alguns bugs que tem no aparelho né se de quebra já vai deixar sua celular mais rápido né e aí tira tirando o bug pode ser que ele resolva já né fazendo as outras opções mas esse repare app se for problema de configuração cara problema de sistema ele vai resolver o seu problema rapidão cara só fazer esse procedimento aí faz tudo né faz tudo é bom fazer tudo não custa nada você tá aí sem funcionar mesmo não vai apagar nada seu aparelho aqui esse aparelho tem 408 aplicativos né ele vai reparar todos os 408 aplicativos para poder rodar tudo corretamente do jeito certo né então a gente vai aguardar um pouco aí ele vai reparar às vezes é rápido às vezes demora depende da quantidade de aplicativo você tem no seu aparelho depende da quantidade de cachê que tem nos seus aplicativos também né ele vai reparar todo aquele cachê do aplicativo né você vê tem casos aqui que o WhatsApp demora muito né fica ali no WhatsApp demora bastante aguardando vamos aguardar aí vou botar esse pregadorzinho aqui porque eu não gosto dessa luz refletindo no celular não vamos aguardar a gente vai aguardando e conversando aí galera é o seguinte também para quem não sabe eu tenho um canal no YouTube é outro canal que ele ensina as pessoas a consertar o celular de uma forma simples né não tô postando tanto vídeo lá porque a vez da trabalho eu tenho que parar meu serviço aqui mas se você quer aprender cara vou deixar disponível para você na descrição desse vídeo aqui vai ter um link lá Pongotec o nome também tem a loja a gente faz sorteio lá nessa loja né constante você que compra na loja comprou vinte reais de produtos você pode participar você vai participar no caso né de um sorteio todo mês a gente faz sorteio cara todo mês alguém ganha algum celular um cliente que comprou algum produto de vinte reais ganha um celular aqui sem exceção nenhuma galera comprou vinte reais vai participar do sorteio foi sorteado já foi vai ganhar e todo mês tem isso aí no caso todo mês a gente renova começa de novo e fica nessa vai que você ganha tem um tem uma mina que ganhou aqui com dois produtos dois produtos acabou ganhando e aí o motor vinte tá pronto lá o motor vinte se não me engano tá duzentos e quenta velho o motor vinte novo né vamos aguardar aí tá quase acabando trezentos e oito quase quatrocentos vamos lá pra vocês que tem que reiniciar de novo que aí ela volta a funcionar tá ligado eu esperei um pouquinho reiniciei depois que eu reiniciei acabou voltando a funcionar cara acabou voltando a funcionar a câmera tá vendo aqui é funcionou então você faça isso que eu vou mostrar você no vídeo e depois reiniciei de novo reiniciei pra ver se volta esse aqui voltou graças a deus né galera o vídeo de hoje foi isso aí qual que é que você ficou deixa nos comentários aí embaixo fala comigo também pelos comentários aí demora um pouco para responder mas responde todo mundo sim tamo junto sempre qual que é que você ficou né pode falar também comigo lá nos stories do instagram você pode me seguir também que fortalece demais e se você quer comprar um celular com preço promocional link no primeiro comentário fixado tamo junto sempre se inscreve no canal que não é inscrito e é nóis valeu